Opa, meu amigo! Coloca um cafezinho desse daí com leite pra mim. Coloca um tasquinho pra mim é de café com leite aí, por favor. Esse leite de café aí é bom. Esse café com leite é bom de barro. Vou tomar esse café com leite aí, ó. Dá um pouquinho aí. Não, 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 não. Não, não. Não, não.